E um pescador e um policial da ROCAM colidiram em motocicletas no centro de Parnaíba hoje pela manhã. O acidente de trânsito não ocorreu em uma ação policial. Por volta das 11 horas da manhã de hoje, um acidente envolvendo motocicletas aconteceu na avenida Presidente Vargas, no centro de Parnaíba. O acidente envolveu um policial militar, integrante das ondas ostensivas com apoio de motocicletas da ROCAM e um pescador. Quando eu vim, eu vim onde? Aí eu entrei. Quando eu entrei, eles vim e pegaram. Quem vem aqui, a gente vem devagar, né? Quem vem lá na frente, aí eu entrei. E quando eu entrei, eles vim atrás. Aí pronto, eu escutei, só veio a pancada. Eles vim atrás, as trezentas correm muito mesmo. Pela localização onde aconteceu o acidente, foi necessário interditar o trecho e o trânsito foi desviado temporariamente. Nós copiamos aí, através do rádio, a informação de um acidente de trânsito envolvendo uma equipe da ROCAM, aqui na avenida Presidente Vargas. Mas chegando aqui no local, a gente já de pronto conseguiu colher algumas informações. A equipe da ROCAM vinha na preferencial, na Presidente Vargas, sentido Ponte Simplício Dias. Quando um senhor na motocicleta invadiu a preferencial, vindo aí a colidir com um dos motoqueiros. O Tiago Ramos, que é o nosso policial, está sendo atendido. A princípio, aí eles vão... ele está consciente e aí eles vão verificar questões de lesões, está sendo atendido. O senhor, que ainda não identificamos o nome dele, está sendo conversado com a equipe do policialmente de trânsito. Também ele está bem, né? Não teve nenhuma lesão. Eles estão levantando as informações aí para avaliar o que de fato aconteceu. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU prestaram atendimento aos envolvidos no acidente, enquanto os registros foram feitos pelo PPTRAN, o Pelotão de Policiamento de Trânsito.